Era uma vez Duas princesas gêmeas Sofia com amor e bondade no coração E Helena com ódio e maldade E a obsessão em ser rainha Levou essas irmãs em uma longa aventura Em busca do direito ao trono E quem será a verdadeira rainha de Linset? As princesas gêmeas Em breve No canal Clara Correia TV Em breve Em breve